Margarita Zinha We are into the center. Depend the objective. Let's go. I'm going to load the gun. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas está atrás de mim outra vez, como é que é possível? Não, não, não! Ei, ele não morreu, estás a ver? Não fala mais! Não fala mais! Foi na ponta! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não! Não, 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 não! Pácoa, pácoa! 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 Come on! Retreat! The enemy has taken this! Make the shot! Let's go! What happened? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I can't do it! It's impressive! No one can't do it! No one can't do it! What is that? No one can't do it! Let's go! No one can do it! You can do it! No one can do it! You can do it! You can do it! I have video! É pá, foda-se. Por amor de Deus, pá. Eu vou te pedir! Quem é? Eu não quero saber. Me助que! Eu vou te pedir! Eu vou te pedir! O que é isso? Eu não quero saber. Eu fico instrumental! Eu vou te pedir o trabalho. Estão me ferrindo! Estão me filmando. Eu vou te pedir! 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 Estar aí um bocadinho, então mas estes gajos continuam a me acertar? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?